Com oito gols marcados na atual temporada, Yuri Alberto já superou a média de gols superior a todos os jogadores que o Corinthians teve desde 2017. Na ocasião o Jô anotou 25 gols naquele ano. O camisa 9 tem contrato somente até o meio do próximo ano e as tratativas para sua compra já estão sendo alinhadas. Para ceder Yuri Alberto em definitivo ao Corinthians, o Zenit deseja ter em troca envolvendo dois jogadores revelados pelo timão, o zagueiro Robert Renan e o meia-atacante Gustavo Mantuan, que está emprestado aos russos até o fim da temporada europeia. Na última janela, o clube russo já fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo zagueiro, só não foi concluído por conta do empresário do atleta. Recentemente além do Zenit e Arsenal, Chelsea já entraram em contato com o staff de Robert Renan, para saber valores de uma possível transação, de acordo com informações do gol. A multa recisória para clubes europeus é de 222 milhões de reais, 50 milhões de euros. A diretoria do Timão já disse que não vai facilitar a negociação, visto que acredita se tratar de uma das maiores joias do clube e que provavelmente terá mais minutos na próxima temporada. O que achou da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias para você. Tchau. Tchau.